Oi gente, tudo bem? Que saudade de vocês, hein? Que saudade de gravar, gente! Quanto tempo que eu não gravo desde o ano passado! Apesar que o ano começou agora, ainda tá em tempo de desejar um feliz ano novo pra vocês. Agradecer os novos inscritos, nós estamos chegando nos 2 mil membros aqui no canal do YouTube. Lá no Facebook já passou dos 12 mil. E eu gostaria muito de agradecer o nosso vídeo de bolo na caixa de leite sendo estouro. Já tem mais de 16 mil visualizações. O vídeo muito bacana, muito legal. Eu gostaria de desejar pra vocês um feliz ano novo, porque ainda dá tempo. Aqui choveu muito, aqui na minha cidade, aqui em São Vicente. Choveu bastante, bastante, bastante. Teve até um... Encheu a minha rua. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês a calamidade pública aqui da minha cidade. Só que infelizmente, o que aconteceu? A cachorrinha nossa, a Mel, ela tava lá na frente. Ela fica lá na frente. Só que na porta da minha sala tem um degrau. Então a água não chegou até o degrau. E como ela é teimosa, petuante, a Vitória saiu, passou a chuva. A Vitória e meu marido foram lá pra fora pra ver como ficou o estado da rua. Todo mundo tava na rua pra ver o estado da rua. E ela ficou chorando no portão e ela latia. Ela andava no meio da água e o pessoal, tira a cachorra da chuva. Tira a cachorra da chuva. Só que, gente, a cachorra não estava na chuva. Ela tava ali na frente. E quando ela viu... Ela tava no cantinho dela, na casinha dela. E quando ela viu que a Vitória saiu, ela entrou em desespero. Então ela ficou ali até a Vitória entrar. Entendeu? E qualquer um que sai. Se a gente vai no mercado, ela faz o maior escândalo. Então eu acabei preferindo tirar o vídeo do ar. Porque eu explicava nos comentários que não. A cachorra não tava na chuva. E as pessoas, mesmo assim, questionando. Então eu preferi tirar do ar. Tá? Graças a Deus aqui não entrou água. Só entrou lá no quintal mesmo. Até a mureta. Teve familiares meu que perderam móveis. Mas, enfim, faz parte, né? O que eu vim trazer pra vocês hoje aqui? Eu comecei com essa receita. Essa receita, lógico que ela existe em qualquer lugar que você for pesquisar. A minha mãe fazia muito pra mim quando eu era criança. Torta de limão. Era a nossa entrada familiar. Todo almoço, toda festa, todo evento que tinha em casa, tinha que ter a torta de limão. Porque senão não era a sobremesa da família. Poderia ter vários tipos de bolo. Mas a torta de limão tinha que ter. Minha mãe fazia uma massa doce, levava no forno, assava, fazia o recheio de leite condensado com limão e cobria com suspiro. E levava pra grelhar o suspiro, né? Pra gratinar. E aí ficava aquele suspiro douradinho, crocante. E conforme foi passando os anos, a gente foi adaptando. Até que a gente descobriu o biscoito maisena. Aí leva no forno por 10 minutos, né? Tira do forno e faz o procedimento do recheio. Aí eu, Cris, fui adaptar no pote. Então eu coloquei a torta de limão no pote e eu vendo muito. Não é pouco não, gente. Eu vendo muito. Ela é um dos meus carros-chefe de venda. Principalmente como hoje está sol, graças a Deus a semana, 10 dias de chuva, hoje está super sol. Então eu resolvi fazer a tortinha de limão e vou abrir aqui pra vocês. Porque eu gravei esse... Fiz um vídeo rápido ensinando. Foi o meu primeiro vídeo e postei no Facebook. Foi um estouro de sucesso. Compartilhar o vídeo e acabei sendo excluída do grupo aonde eu postei o vídeo. E aí surgiu o Mundo dos Doces no pote. E essa receita não está no Mundo dos Doces, apenas escrita. Então eu resolvi vir aqui hoje gravar pra vocês, tá? Ela é uma tortinha de 120ml. Eu vendo a 5 reais, tá? Não fique com medo, senão a sua cidade não vai vender isso, aquilo, outro. Não aumenta o pote, gente. É uma torta, é uma sobremesa. Não é um bolo pra você se fartar, um bolo de café que você come 2, 3 pedaços. A torta vende a 5 reais. Não adianta você colocar 3 reais se você vai pagar, vai ter um gasto de 18 a 19 reais pra fazer 10 tortinhas de 120ml. Aí quer dizer, você gasta 20 reais pra fazer 10 tortinhas e vende a 3 reais? Você tá feliz em ganhar 10 reais vendendo 10 tortas? Seu sacrifício na cozinha? Não. E já ensinei aqui fazer cálculo para preço de venda final. O curso de bolo de pote em São Paulo, na Vila Mariana, foi um estouro. Nós tivemos 17 alunos e foi muito, muito bacana. Agora, dia 31 de janeiro, nós vamos fazer o curso no mesmo endereço, na Vila Mariana, de salgado no pote, torta na marmitinha, hot dog no pote e bolo salgado no pote, que em algumas cidades conhece como torta fria. Se você tiver interesse em participar do curso, que vai ser em São Paulo, na capital, é só você deixar nos comentários ou até mesmo lá no Mundo dos Doces no Pote no grupo que eu entro em contato com você, tá bom? Vamos fazer a nossa receita de tortinha de limão? Pode congelar, Cris? Pode. Pode congelar por até 30 dias essa torta com a chantilly. Eu aconselho você congelar sem a cobertura, pra ela ficar mais bonitinha. Quando você tirar pra descongelar, você coloca na geladeira um dia antes ou 3 horas antes na geladeira e ela descongela naturalmente, tá bom? Essa é uma torta super prática, ela não vai no forno, tá? Porém, se você quiser fazer essa receita única, numa assadeira, a massa, excepcionalmente, você leva no forno por 10 minutos. Somente a massa, tá? O nosso creme não vai devido ao pó, o refresco em pó. Vamos lá pra receita? O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de um pacote de biscoito maisena, tá? Esse daqui tem cerca de 180 gramas, 185. Um pacote de biscoito maisena, um refresco em pó de limão, pode ser dessa marca aqui, que fica muito gostoso, pode ser o Tang, pode ser Camp, tá? Excepcionalmente, para essa receita, pode ser qualquer refresco em pó. O suco de um limão, duas caixas de creme de leite, sem soro, um leite condensado, e 200 ml de chantilly já batido, esse eu tava na geladeira guardado, margarina, duas colheres de sopa de margarina, e a embalagem, que é a referência dessa embalagem, é a G645. Eu paguei R$1,39 com 10 unidades. Ela é da Galvanotec, G645. Vamos pra receita, então. O que a gente precisa? Nós, olha, nós precisamos triturar o biscoito. No liquidificador, a gente vai triturar o biscoito. Tá? Vamos lá triturar o nosso biscoito. Já trituramos o biscoito. E olha a mel lá, dando uma boazinha pra vocês. Ó, o nosso biscoito se tornou um farelo. Tá vendo? Agora a gente vai colocar um leite condensado, no liquidificador, o leite condensado, os dois cremes de leite, o pó de refresco sabor limão, e o suco de um limão. E vamos bater no liquidificador, até misturar tudo. Ajuda com a colher, tá? Vai dar um minutinho, mais ou menos, nem isso. É só pra misturar. Uma sugestão. Você não quiser usar o chantilly como cobertura, você pode substituir por marshmallow, tá? Eu gosto de usar quando eu uso o marshmallow pronto, tá bom? Por quê? Eu sou sincera. Eu já fiz vários marshmallows, várias receitas que me ensinam. E, gente, eu não consigo acertar, porque na hora ele fica cremoso, ele fica delicioso. Aí, quando sai pra rua, ele vira aquela clara. Fica só espuma, tá? Se você tiver alguma dica, pode mandar pra mim, que eu aceito. Então, pra eu evitar esse tipo de dor de cabeça, eu acabo que utilizando o marshmallow já pronto. Só misturar água e bater, ele vira um marshmallow. É um sabor artificial, né? Então, eu acabo que não usando. Eu faço o mesmo com o chantilly, e eu vendo muito bem, tá? Você pode também fazer essa mesma receita, só que você trocar o sabor do refresco em pó. Com exceção do abacaxi, que só pode ser da marca Downy Lever, a Tang, só pode ser Tang de abacaxi, você pode fazer qualquer outro sabor. Frambuesa, graviola, jabuticaba, eu já fiz todos esses sabores. E a cobertura? A cobertura você pode. Frambuesa combina com ganache de chocolate, também combina com chantilly. Morango combina com ganache de chocolate, também combina com chantilly. Maracujá com chocolate, que tem receita aqui no canal, só que a receita é com chocolate branco. Então, você pode adaptar. Limão combina com chocolate? Combina, tem gente que gosta, tem gente que pede pra mim, mas é difícil eu fazer, tá? Bom, então agora a gente vai levar essa mistura no liquidificador. Prontinho, nossa mistura já tá pronta, olha só. Eu peguei o saco de confeitar, a manga de confeitar e o bico pitanga, tá? Pra fazer a parte superior da nossa tortinha. Tá bom. O que a gente precisa? Agora nós vamos acrescentar... Opa! Desculpa. Nós vamos acrescentar duas colheres de margarina. Aqui é sem sal, tá? São duas colheres de sopa de margarina. Gente, não vai barrotar de margarina, não. É duas colheres. Razoáveis. Se você quiser usar colher medidora, pode usar, tá bom? Aproveitando aqui, eu queria mandar um beijão especial para uma super amiga, que é a ADM nossa, do grupo lá. E eu prometi que um dia eu ia conhecer todas as minhas ADMs do Mundo dos Doces no Pote no Facebook. O Começo, né? Que é o nosso grupo. Foi até bom falar isso que eu vou falar um negócio. E eu queria mandar um beijinho para a Claudinha Aparecida. Ela me ajuda muito e eu a conheci no curso de bolo de pote lá em São Paulo. E ela vai estar presente no curso de salgado e haverá também o curso de ovo de colher, que vai ser no dia 10 de fevereiro. Ela também estará presente. Ela editou a apostila. Ela me ajuda muito. Muito mesmo. Claudinha, um super abraço. E eu estou ansiosa que dia 31 eu vou conhecer a nossa segunda ADM, que é a Valéria, que também é a ADM do grupo Mundo dos Doces no Pote. Eu começo no Facebook e ela também vai estar lá presente no nosso curso de salgado no pote, tá bom? Um beijão para as minhas ADMs e as outras também, que eu vou conhecer também. Já falei para todas. Um beijão, tá? Ah, e a Tainá. A Tainá voltou. A Tainá voltou para o nosso quadro de novo. Ela tinha se afastado devido a problemas pessoais e agora ela está de volta. Beijão, Tainá. Seja bem-vinda. Bom, eu já misturei aqui, ó, a nossa margarina com o biscoito. Ficou uma farofa grossa, molhada, tá? Olha só. como que ficou. Bem grossa, né? Deixa eu dar uma batidinha aqui para sair, desgrudar a margarina. E agora o que a gente faz? Filho, pega uma colher para a vovó. O Otávio, gente. Ó, vamos lá. A gente vai montar nas tortinhas uma colher de sopa. Ó, daqui. Obrigada. Uma colher de sopa para cada fundinho, tá? Não é preciso mais que isso, porque ela dá certinho dez tortinhas, tá bom? Eu não vou montar todas aqui, vou montar só para vocês verem. Ó, vamos fazer o seguinte. Amassa o fundo bem amassadinho da tortinha aqui. Com a traseira da colher. E aí você vai vim com a nossa mousse de limão. Filho, pega para a vovó outra colher. Ó, uma colher de sopa aqui na nossa tortinha e mais um pouquinho, tá? E aí você vem com todo carinho com a traseira da colher e arruma ela. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada. Ele não fala de nada, gente. Ele fala obrigada. Ó, e isso quando ele não leva as coisas para mim, fala assim, obrigada, de nada. Ele mesmo fala. Ó, gente, tá vendo? Cobri uma e meia. Olha só. As duas tortinhas aqui. Vou deixar as duas. E agora a gente vem com o chantilly na nossa manga de confeitar e faz o biquinho. Cris, posso colocar a raspa de limão? Pode. Deve colocar a raspa de limão. Acontece o seguinte, se você for levar essa tortinha na geladeira para vender somente amanhã, a tortinha de limão, ela vai, a raspa de limão, ela vai escurecer, ela vai queimar. Entendeu? Então eu não ponho. Você põe para sair na hora para vender. Mas se ficar de um dia para o outro na geladeira, ela queima e resseca. Então eu não aconselho. Somente na hora de venda mesmo. Tá bom? É, outra coisa. Na geladeira ela tem validade de cinco a sete dias. Desse jeito aqui, ó. Tampadinha, sem ninguém mexer. Tá bom? Ó, tá aí nossa tortinha. Eu vou contar para vocês o segredo. A nossa próxima receita que vai para o canal vai ser bolo de abacaxi com hortelã no pote. Então você já pode preparar aí o abacaxi. O nosso delicioso refresco em pó da marca que eu falei de abacaxi também. Tá? É, o que mais? Nós vamos precisar. O pó de sorvete no sabor menta. Tá tendo, tá muita dificuldade para arrumar o Otávio. Tá tendo muita dificuldade para arrumar o pó de menta. Né? Então o que que você faz? Se você não conseguir achar o pó de sorvete do sabor menta, você separa uma essência de menta. Tá bom? Porque o que vai destacar é o abacaxi. A menta é só para dar um toque. Eu quero pedir o seu like para você deixar o seu like aí. Se você não conheceu o meu canal, seja bem-vindo, se inscreva. Eu vou deixar na legenda aqui embaixo a receita dessa torta porque pediram para mim e esse ano eu quero fazer tudo diferente para poder aprimorar cada vez mais. Tá bom? Eu quero deixar o meu super beijo. Compartilhe essa receita com seus amigos. Um beijão, gente. Tchau! Tchau!